Por que as pessoas, os praticantes budistas, os monges fazem retiro? Eu estou aqui numa casa de retiros, vou entrar em retiro daqui a 20 minutos, e as pessoas até se perguntam, eu já pergunto, por que as pessoas praticam meditação? Por que os monges meditam, ficam retirados 3, 4 dias praticando meditação o dia inteiro, cerimônias? Porque no budismo, um dos nossos treinamentos é sentar em meditação, eu sou monge zen budista, novício, e o treinamento principal dos monges é o zazen, que é a meditação sentada. E por que os monges sentam e ficam lá sentados? Qual o objetivo? Você está ali sem fazer nada? Então, nós praticamos zazen, meditação e fazemos retiros, porque nós vamos treinar uma mente mais presente, mais consciente, durante alguns dias, de forma mais intensa, para quando voltarmos para o nosso dia a dia, para que nós possamos desenvolver mais essa consciência. Nós estamos muito no automático, com a mente muito no passado e no futuro, e quando você treina intensamente, você consegue trazer um pouco dessa mente que você sentou para treinar isoladamente, com um grupo, enfim. E quando você volta para o dia a dia, você volta um pouco mais consciente, você faz isso com frequência. Então, é muito importante no budismo o treinamento em meditação. Eu estou respondendo isso porque muitas pessoas perguntam, por que as pessoas meditam? Por que as pessoas têm essa dúvida? Então, só para ficar claro, nós sentamos e treinamos uma mente presente e consciente, mais intensamente, para quando retornarmos para o dia a dia, nós termos essa, trazer essa consciência da meditação sentada, parada, para o dia a dia, quando você está fazendo suas coisas. Então, essa é a grande importância de praticar com frequência, com regularidade. Não só em retiros, mas também em casa, diariamente. Eu queria te perguntar, deixa um comentário aqui. Você já participou de algum retiro budista ou você tem vontade? Posta aqui o seu comentário para eu te conhecer melhor, talvez trazer até mais temas. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí